Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui, sempre trazendo para você informações importantes. Muito bem, a organização Sociedade Torre de Vigia e o seu corpo governante, em uma revista anterior, na década de 70, ela faz um comentário muito interessante sobre a Igreja Católica. Porque eles acreditavam, naquela época, como havia o seu ícone vivo, Frederic W. Franz, então eles acreditavam que estavam na organização de Deus, porque a certeza de Franz era tão certa quanto ele foi para o Lago de Fogo, ou irá ainda, porque o Lago de Fogo não foi inaugurado ainda. Então, o que é que acontece? Bom, eles atacavam todos os grupos religiosos. É por isso que hoje eu acho interessante, quando eu venho aqui, faço uma divulgação, trago um assunto, e aí o TJ fala assim, ah, mas você fica criticando a organização, coisa e tal, você deveria falar de outras organizações. Não. O grande problema é o seguinte, a organização, ela sempre viu a Igreja Católica como um grande rival, e o celeiro de onde ela pode tirar pessoas. Porque, na verdade, católico não estuda, católico tem os seus costumes, tradições, e as TJs sabem muito bem atacar tudo isso. E é por isso que eles veem, nos católicos, um grande celeiro. E nada melhor do que desqualificar a Igreja Católica para que as pessoas possam dar atenção à sua mensagem. Que coisa feia, hein, corpo governante? Bom, mas vamos lá, vamos trazer para vocês agora a revista onde isto aí aconteceu, tá bom? Para que vocês possam conhecer o assunto, e assim vai ficar bem facinho de entendermos, tá legal? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao irmão Igor, que me enviou essa revista, e uma revista bastante interessante, eu gostaria de mostrar para vocês, que está aqui, na revista Despertai, de outubro de 1970, tá legal? Eu vou ficar pequenininho aqui, para a gente não atrapalhar a leitura da revista. Aliás, eu posso vir para o lado de cá, um pouquinho menor aqui, ó. Pronto. Vamos dar uma olhadinha. Então, está aqui a revista Despertai, não é? Olha só que interessante essa fala aqui, ó. Veja só. Ela é a Despertai, de 8 de outubro de 1970, página 9. Então, veja só o que está grifado aí em amarelo. Se for católico, pode entender como certa prática considerada pela igreja, como pecado mortal, possa subitamente ser aprovada? Se era pecado há cinco anos, por que não é hoje? Muitos católicos não conseguem entender. Aí eu faço uma pergunta, será que as testemunhas de Jeová conseguem entender as mudanças que o corpo governante faz? Como, por exemplo, se as vacinas eram pecado na década de 30, por que hoje não são mais? Se os transplantes eram pecado na década de 70, por que hoje não é mais? Se as frações de sangue eram pecado na década de 60, por que hoje não é mais? Se em tão pouco tempo eles têm mais de 350 mudanças de ensino, que autoridade eles têm para criticar a igreja católica? E aí continua. Veja só o que está aí em amarelo. O que irão fazer todas aquelas pessoas enviadas para o inferno por comerem carne na sexta-feira? Uma vez que a regra mudou. A mudança no ensino abalou a confiança na igreja. Não sentiria a mesma coisa se algo que aprendeu sempre ser vital para a salvação fosse subitamente considerado desnecessário? Não ficaria inclinado a questionar os ensinos da sua igreja também? Bom, cadê as TJs de plantão? Olha só que coisa interessante. Bom, talvez alguém está dizendo assim, ah, não, mas isso aí é uma montagem, isso é uma montagem que ele fez. Bom, então, vamos trazer aqui para vocês, aproveitando aí, a própria revista Despertai, dentro do site, né, do Santo Site, de 8 do 10 de 70, página 9, não é? Olha só que a mesma coisa se for católico, poderá entender como certa prática, né, não são poucos os católicos que fazem tais perguntas. A mudança no ensino abalou sua confiança na igreja. Não sentiria a mesma coisa se algo que aprendeu ser vital para a salvação fosse subitamente considerado desnecessário? Não ficaria inclinado a questionar outros ensinos da sua igreja também? A igreja católica, contudo, não mudou completamente sua posição sobre a abstinência de carne na sexta-feira. Até mesmo agora, ainda se requer que os católicos se absteram de carne na sexta-feira santa. Também, em alguns lugares, não podem comer carne na sexta-feira durante a época da quaresma. Por que, contudo, é considerado errado comer carne na sexta-feira santa? Bom, e assim vai, né? Conforme você pode perceber, então, eles fazem a crítica à igreja católica, muito embora a igreja católica não tenha feito essa mudança significativa na questão de comer carne na sexta-feira. Agora, o que dizer das mais de 350 mudanças de ensino que a organização fez? É interessante notarmos, por exemplo, o ensinamento da geração. Era algo vital para a salvação? Quem não se lembra disso? O livro poderá viver para sempre? E outros livros eram vital para a sua salvação acreditar que aquela geração iria terminar, conforme eles disseram que Jesus disse. Mas, infelizmente, a geração passou, o ensino já mudou mais de quatro vezes. E hoje eles colocaram o ensino da geração sobreposta. Quer dizer, que moral a sociedade Torre de Vigia, no papel do seu corpo governante, tem para atacar a igreja católica ou qualquer outro grupo religioso que venha a ter uma mudança no seu ensino? Que moral ela tem? Não tem moral alguma, né? Isso é que serve para você, que sempre vive criticando aí os nossos vídeos, dizendo que a gente está atacando a Torre de Vigia. Nós não estamos atacando, nós estamos escrutinando a Torre de Vigia, como sempre, porque ela disse, ela disse, na despertai de 1983, se não vai me falhar aqui a memória, que qualquer organização que se coloque como papel de ligação com Deus, canal de comunicação com Deus, isso mesmo, canal de comunicação com Deus, o que é que deveria acontecer com essa religião? Então, vejam só o que ela própria disse. Perceba aqui na revista despertai de 1984. Vou ficar pequenininho aqui para a gente poder acompanhar direitinho a hipocrisia da organização, de nossos leitores. O Papa viaja. Então, eles fizeram alguns comentários, e aí alguém respondeu, né, que eles estavam questionando as viagens do Papa. O que o corpo governante tem a ver com as viagens do Papa? Imagina o quanto os membros do corpo governante já viajaram. Se você não sabe, você pode abrir aqui a própria enciclopédia online da Torre de Vigia, e coloca lá membros do corpo governante e as viagens deles para você ver. Aí você vai entender alguma coisa interessante e a inveja que eles têm da Igreja Católica. Então, olha, aqui a pessoa da Flórida diz assim, ó. Ficaram muito contentes, não puderam resistir à tentação de criticar a Igreja Católica, não é mesmo? Jamais perdoarei pela forma como destroçaram sem misericórdia o Papa. Se as testemunhas de Jeová precisam recorrer a críticas baixas na tentativa de derrubar outras religiões, elas estão em maior dificuldade do que os católicos. E aí, olha só a resposta que eles deram. Presta atenção, e esse aqui é o motivo pelo qual nós trabalhamos. Tá legal? Então, presta atenção aí agora na resposta que eles deram e como e por que nós fazemos exatamente o mesmo trabalho. Tá bom? Essa daqui é a revista de 1984, 22 do 12. Olha só. Certamente não estamos tentando fazer críticas baixas ao Papa ou à Igreja Católica. Então, eu posso dizer a mesma coisa. Certamente não estou tentando fazer críticas baixas ao corpo governante ou às testemunhas de Jeová. Nem estamos criticando os católicos, nem estou criticando as testemunhas de Jeová. A Igreja Católica ocupa a posição muitíssimo significativa no mundo e afirma ser o caminho de salvação para centenas de milhões de pessoas. A organização das testemunhas de Jeová ocupa uma posição insignificante, mas mesmo assim afirma ser o caminho de salvação para centenas de milhões de pessoas. Qualquer organização que assuma tal posição deve estar disposta a ser esmiuçada e criticada. Ou seja, qualquer organização que assuma tal posição. Qual posição? A posição de ser o caminho da salvação para centenas de milhões de pessoas. No caso das testemunhas, para oito milhões de pessoas. Então, eles dizem aqui que qualquer organização que assuma tal posição deve estar disposta a ser esmiuçada. Não pode ficar criticando quem critica ela, chamando os outros de apóstatas, dizendo que você não pode ver meus vídeos, porque ela tem que estar disposta a ser esmiuçada. Agora, diz aqui, ó, todos os que criticam têm a obrigação de ser verdadeiros na apresentação dos fatos. Que é o que eu faço aqui, inclusive mostrando dentro do próprio santo site da organização. E justos e objetivos na avaliação dos mesmos. Em ambos os sentidos, tentamos viver de acordo com tal obrigação. Então, está aí, conforme você pode observar, a organização é clara em admitir que qualquer organização que diga ser o caminho de salvação, ela precisa ser esmiuçada. Sabe o que é esmiuçar? Pega o sentido dessa palavra no dicionário. Ela tem que ser esmiuçada, ela tem que ser escrutinada, ela tem que ser virada aos avessos, ela tem que ser pulverizada, ela tem que ser provada. E por que a organização não deixa vocês fazerem isso? Ah, mas o Papa, eles souberam atacar muito bem. A Igreja Católica, eles souberam fazer muito bem. Então, para ajudar você a compreender, e aqui está a organização das testemunhas de Jeová, das testemunhas de Jeová, aqui está a organização das testemunhas de Jeová, sendo esmiuçada, sendo esmiuçada neste livro. Olha só que interessante. Aqui você vai aprender tudo por que a organização das testemunhas de Jeová é uma organização de falsos profetas. Por que eles pregam um evangelho falso? E por que eles são amaldiçoados no evangelho que eles pregam? É dura essa palavra, mas é a verdade, viu, pessoal? Então, esse livro aqui vai te ajudar muito. Ancião, como que eu faço para adquirir esse livro? É muito simples. Você vai enviar para mim a palavra verde, para o WhatsApp ou para o Telegram. Tanto vale para o WhatsApp, como vale para o Telegram, tá bom? Então, você não pode deixar de adquirir. Esse livro vai ajudar você a tirar da sua cabeça toda a idiotice que o corpo governante colocou, todos os traumas, todos os medos. É um verdadeiro antídoto. Não perca. É apenas R$ 70,00. E eu também quero lembrar a você sobre o livro O Tempo do Fim. Esse livro aqui vai te ajudar a conhecer que tudo o que você aprendeu com a organização está errado. Exatamente. Aqui tem pelo menos quatro capítulos que toda testemunha de Jeová deveria ler para restabelecer a sua esperança. Então, aqui tem o capítulo do Anticristo, do Armagedom, da Grande Tribulação, do Milênio, tá? Custa só R$ 70,00 também. Os dois, apenas R$ 130,00. Você não pode perder. Ancião, como que eu faço? Você manda agora a palavra azul para o livro O Tempo do Fim e verde para o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Ancião, eu quero os dois. Eu quero os dois. Então, os dois você coloca a palavra verde e azul, tá bom? E aí eu tenho certeza que você vai receber um material de primeiríssima qualidade que vai te ajudar a conhecer a Jesus como Senhor e Salvador, vai te ajudar a caminhar na sua caminhada cristã. Eu também quero lembrar a vocês que todos os sábados, às 19 horas, nós temos curso de teologia gratuito. Você que quer aprender... Ah, teologia é chato. Vem assistir uma aula com a gente lá no canal Pela Bíblia, para você poder entender alguma coisa interessante, tá bom? Bom, conforme você está vendo aí, qualquer um que trouxer um outro evangelho que não for o verdadeiro evangelho de Jesus, seja anátema, seja amaldiçoado. Portanto, você que é testemunha de Jeová, pense bem, pense bem, pare de pregar as mentiras do corpo governante, entregue sua vida a Jesus Cristo. Se você não pode sair de lá de dentro ainda por causa da sua família, não tem problema, não é a geografia que vai ser o problema. O que importa é o que Jesus, ele olha no seu coração. Então, pare de ensinar. Se você dirige estudo, para de dirigir qualquer tipo de estudo bíblico, não escreva mais carta nenhuma, não fique no tal do campofone, vá se tornando inativo. Vai se tornando inativo. Já tem a regra aí que o corpo governante colocou, que não é para eles ficarem enchendo o saco dos inativos. Se bem que esse mês, o mês da comemoração, eles vão voltar atrás dos inativos. Já tem carta falando isso. Então, você só fala que você não quer ser incomodado e acabou, tá? Porque eles vão aproveitar a comemoração para tentar te laçar novamente para a prisão sem muros. Os anciãos sairão à caça dos inativos agora por ocasião da comemoração, tá? Isso aí já está em carta que nós recebemos. Então, você que é inativo, que está saindo a francesa, fica atento, fica esperto. Ancião te mandou mensagem, não responde. Se responder, diz que você não quer ser contactado e beleza, tá legal? Vamos dar a nossa resposta a esse grupo religioso que já teve mais de 350 mudanças e ainda tem coragem de colocar a igreja católica dizendo que a igreja católica precisa ser esmiuçada. E tem também aqui um outro ponto interessante, antes de terminar. Vejam só. Eles ainda justificam porque mudaram algumas das suas crenças. Eu vou ficar pequenininho aqui para ajudar você a acompanhar junto comigo. Olha só que interessante o que é que eles dizem aqui no próprio santo site. Por que as testemunhas de Jeová mudaram algumas das suas crenças? Aí olha só que explicação bonita. Para nós, as testemunhas de Jeová, a Bíblia é a única autoridade para determinar nossas crenças. Nós sabemos que não. A autoridade para determinar as crenças das testemunhas é a tradição deixada por Rutherford, Rutherfraude e por Frederic Franz. Então, nós ajustamos nossas crenças à medida que entendemos melhor a Bíblia. Quer dizer, eles podem ajustar as crenças deles. São 350 mudanças graves de ensino. Mas o Papa não pode mexer na Sexta-feira Santa. Essas mudanças estão de acordo com a Bíblia, em Provérbios 4, 18. A verenda do justo é como a luz da manhã, que clareia mais e mais até a plena luz do dia. E assim vai. Então, olha só que coisa. Eles se aproveitam de textos fora do contexto para dizer que eles podem fazer tais mudanças. Mas o mais incrível é o que eles agora fazem como desculpa. Não devemos nos surpreender nem nos incomodar com essa mudança. Ué, então por que eles disseram que os católicos deveriam se surpreender e os católicos deveriam se incomodar? Por quê? Não é? Algumas pessoas que adoravam a Deus no passado tiveram também ideias erradas e precisam ajustar o modo que pensavam. Aí vem aquela ladainha, Moisés, os apóstolos, alguns cristãos do passado. Vem toda aquela ladainha que vocês já conhecem. Bom, pessoal, é isso daí. Conforme você está vendo, a organização, o corpo governante, sempre, sempre apanhando dentro das suas próprias publicações. Por quê? Porque simplesmente não tem o Espírito Santo de Deus. É uma empresa e trabalha para manter as pessoas que eles consideram verdadeiramente como gado dentro do seu rebanho. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus.